E aí galera, acerrando aí, estamos ali buscar as imagens das câmeras, dos arquivos. A altura da serra, serra bruta, nós passamos três serras, se sobe uma, desce, sobe a outra, aí nós sobe a última serra lá e já entra na mata, aí hoje eu vou tentar mostrar pra vocês, a primeira serra que a gente filmou lá, que é a serra que a nossa mordeu a câmera, acho que eu vou jogar um milhozinho nela lá hoje, deixar ela no jeito, ok, depois desse eu quero voltar a filmar lá de novo, voltar a filmar ela, instalar uma cruzada lá de novo, é uma serra top, aí começou a andar só pouco, deu uma enfraquecida, eu fui tirar a câmera, agora eu vou reforçar ela e voltar de novo a filmar, a serra aí a altura, agora vem então, já se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho da notificação, deixa um comentário aí, e mais uma na frente eu vou filmar mais um pedacinho pra vocês, porque aqui o trem é complicado, o cara andar e se o mar descer de tiro e serra é difícil, o cara vai pegar uma queda é fácil, olha, vou mostrar pra vocês a serra onde a gente vai encarar agora, e a outra ali, só serra bruta, vou virar aqui, olha a serra onde a gente aqui, olha a trilha aí, olha o boi lá, serra turma, saiu o tamanho dessas árvores aí, isso é gigante, e daqui de cima, as bichinhas lá embaixo ficam pequenas, descer aqui, olha, o trem aqui é liso, vou pegar uma queda é facinho, galera, hoje eu vou mostrar pra vocês, tentar filmar lá, a gente vai passar na primeira serva, que é a serva que a onça mordeu a câmera, aí depois a gente vai pro barreiro, o barreirinho lá é onde a onça tava mexendo lá, brincando com um saco de sal, também filmei, mostrei, botei no canal pra vocês, olha a zararona aí, tem vídeo no canal aí também, da onça brincando com um saco de sal aí, boiada lá, tem uma linha que é a serra, olha pra vocês aí, assiste o vídeo até o final aí galera, agora a gente vai subir naquela serra lá, então, assiste o vídeo completo aí, que no final do vídeo eu vou colocar aí os bichos que apareceram lá na filmagem, nas câmeras, das duas servas lá, viu, dá um pausa aqui no vídeo, senão vai ficar muito grande, mais na frente eu filmo mais um pedacinho da trilha pra vocês. A rocha pra frente, bora ver se ele é doido mesmo. Quero filmar só o tropele. Calou, você acabou com o seu tapinho, calou ele aí, ó. E aqui é a sua filha da cerca, nós vamos subir aqui pra pegar os artistas, isso é animado, mas aqui nós temos que ter perigo pela hora aí, ó. É boi, boi, feio de boiado, boi assim, esse pé ele é brabo, entendeu? Não é todo, mas tem uns que encarar a gente, ó. Esse aqui você cai de mais pra lá, ó. Aqui nós tá acabado, ó. Ó, aqui é a boa coisa, galera. Vamos ver aqui a terra, né, pô, ó. Vamos subir, galera, olha o tamanho da serra aí. Serrinha é brincadeira aí pra nós. Olha lá embaixo. Trem bruto. Vamos lá subir essa serrinha até agora. Aí essa aqui não vai entrar na mata. Aí, vamos encostar na primeira seva lá, que é a seva que a onça mordeu a câmera. Aí eu vou colocar um pouquinho de milho lá. Aí na sequência a gente já vai pro barreiro. naquela barreirinha onde a onça tava brincando com um saco de sal. Aí depois a gente vai pra última seva. Lindo. É no finalzinho da... da mata lá. Uma seva boa lá de planta. Aí. Tré bruto. Deixa eu ver. Tá assim meio... meio liso. virar a cama aqui pra mostrar pra vocês a subida aqui. Aí. Esse é o trieirinho aí. Chega lá em cima, mostra a altura que nós estamos aqui. Serra, mano. Aí tem um gado ali. Um tucaninho ali, ó. Cadê ele? Continuar. Subir aqui sem segurar em nada. É complicado. Acho que é a primeira vez que nós estamos fazendo um vídeo assim. Mostrando o caminho aqui. Lá em cima eu mostro pra vocês já dentro da mata agora. Agora a gente vai começar a descer. Essa serra que eu mostrei pra vocês aí. Que a gente ia subir ela. Que é a última pra entrar na mata. Pra gente começar a descer ela, né? Subiu lá. Agora desceu aqui, ó. Serra bruta. O parceiro já tá gravando ali. Um vídeo dele lá. Serra bruta. Não vai descer. Vou pegar uma quedinha aqui e vocês vão assistir aí. Aí a gente vai pegar as imagens das câmeras. Aí no final do vídeo eu vou colocar aí as imagens dos bichos. Os arquivos aí da câmeras que eu peguei ali. Pra fazer o vídeo eu vou colocar no final desse vídeo, tá? Então já deixa o like e assiste o vídeo completo aí. Pra vocês assistirem. Tô na expectativa da onça ter passado, né? Espero que tenha passado. A última vez ela passou. Essa é a primeira que a gente veio semana passada. Sem passar não. Só tem uns 15 dias. Ela passou. Minha câmera não filmou. Aí só a câmera do rapaz aqui. Ela é mais boa aqui que filmou. Agora tem uma expectativa de ter passado de novo e minha câmera ter filmado, né? Porque senão tá complicado. Complicado. Essas câmeras tem hora que ela dá uns vacilos, entende? Nem disparo, não filmo as coisas não. Olha que ela tá entrando na marca. Agora tem que fazer silêncio. Olha, não é baixo porque... Caso apareça algum animal aqui, a gente consiga filmar pra vocês. Agora eu vou mostrar pra vocês já na hora que chega lá na serva, viu? Mostrar já abastecer na serva. E talvez... Não sei se eu vou fazer um lanche agora. Porque eu trouxe um pãozinho aqui, um requeijãozinho. Mas um cafezinho. Não sei se eu vou fazer a merenda logo agora. Qualquer jeito, eu vou mostrar. Vou fazer um lanche, ou então... Pra mostrar abastecer na serva do bicho. Tá falando comigo. A companhia e o vídeo até o final. Por aqui, todo mundo, estamos chegando na servinha aqui que eu falei pra vocês. A servinha aqui que era onde a onça mordeu a minha câmera. A câmera tá instalada bem ali, ó. A onça veio aqui. E assim foi... É assim que a gente ficou nessa mata aqui. A primeira filmada. A gente tinha cortado isso aqui tudo, ó. Eu cortei esses três matos aqui, ó. Dei uma limpadinha aqui e coloquei a câmera ali, ó. A onça veio aqui. E lá pra cá, ó. Na trilha aí. Cheirou aqui. Cada mata desse que eu cortei. Ela cheirou o buru aqui. Rodou. Fui lá na câmera lá. E mordeu a câmera. A onça pintada é grande. Eu vou colocar um milhãozinho aqui de novo nessa serva aqui. E vou colocar a câmera novamente ali. Pra ver se eu consigo fazer outras filmagens pra vocês. Nessa serva aqui que era boa. Só que aí ela ficou fraca. Começou só vir porco, porcão direto. Aí eu tinha dado uma... Uma pausa nela aí. E botei a câmera mais pra frente. Mas eu vou voltar a filmar aqui novamente. Chegar o invernão aí. Aqui fica bom. Chegou o verão aí. Ficando seco aqui. Aí o bicho deu uma... Deu uma afastada, né? Mas tem um pedaço da trilha aqui pra vocês. Ixi. Quase. Quase de novo. Aqui, ó. O vento é um forte e arrancou a árvore aqui no tronco. Arrancou pela raiz, ó. O vento é um perigo aí que eu tô falando pra vocês que o vento na mata aí é um dos perigos mais perigosos no caso, né? E aí, ó. Caralhinha, deixa aquele likezão pra fortalecer aí o canal. Deixa um comentário aí. Fortalecer também. E se inscreve no canal. Pra estar acompanhando os vídeos aí. Avalando aí. Mexido por aqui, ó. O crierinho tá ficando estreito aqui, ó, turma. Estreito mesmo. Aí lá eu vou filmar pra vocês quando eu chegar no barreiro lá. Vou mostrar o barreiro pra vocês também. E já pegar os arquivos da câmera. E fazer o vídeo aí e colocar no final desse... Nesse vídeo aqui eu já coloco os animais aí. E com fé em Deus vai ter a onça que eu vou mostrar pra vocês aí. Olha aí, galerinha. Acabei de pegar aqui a bateria. Eu trouxe uma bateria carregada. E tô levando essa descarregada daquela câmera ali. Cheguei agora e ela tá descarregada. Eu já tava sabendo que ela tava descarregada porque... A gente pega mais ou menos a noção, né? Do tempo que a câmera passa filmando. Aí eu já tinha trazido... Eu trouxe essa aqui já carregadinha. Aí troquei agora. E vou levar essa aqui pra rua pra carregar. E aí no final do vídeo eu vou colocar aí os... As filmagens dos animais aqui. Apareceu o pelo que eu vi ali mais ou menos. Apareceu o paca e o porcão apareceu. Vou dar mais uma olhadinha. Talvez aparecer uma oncinha aí, alguma coisa. Então já se inscreve no canal. Deixa o like e assiste o vídeo até o final. Olha aí galerinha. A terceira e última cevinha aqui da mata. Agora eu trouxe... Vou colocar nela aqui, ó. O sal. Um milhozinho aqui, um milho. Um milhozinho quebrado. Tá colocando aqui nessa ceva. Um bicho aí. Vamos ver um milhozinho espalhado aqui, ó. Os mutum, os jacu. As aves aí que gostam disso. As aves que gostam de tá andando aqui. Até o jacaminho tá andando aqui agora. Azulona. Tá andando aqui. É só juntar as coisas. Não pode deixar nada na mata não, galera. Tudo que nós trouxe aqui, ó. A guarda. E leva de volta pra jogar no lixo. Eu vou mostrar pra vocês aí como ficou aqui. Segue no jeito. Tá uma câmera ali. E aqui tá outra. Só fechar ela agora. Seguir viagem de volta. Pegar o estradão aí e voltar pra casa. Gostou do vídeo? Já se inscreve no canal. Deixa um like. E deixa um comentário aí. E agora já fica com o vídeo aí dos... Dos bichos que apareceu nessa câmera aqui. Falou, galera. Olha só aí, turma. Na primeira filmagem já foi a paca aí, ó. Quase nove horas da noite aí. Chegou na sevinha aí. Tá aí catando algum... Grãozinho de milho aí. A bichinha é veaca. Olha só aí, ó. Anda devagarzinho. A paca num lugar limpo desse aí, ó. Ela fica veaca, turma. Dificilmente a paca sai assim num... Num limpão desse aí, né? Aí é um barreirinho... Dos porcão aí. Aí é bem limpo, né? Que os porcos fazem muita bagunça aí. Mas aí a paca gosta do milho, ela vai... Acaba que ela vai saindo aí da... Da desempulca aí. Pra catar os grãozinho que sobra dos porcos aí. Agora ela tá passando lá, ó. Bem embaixo mesmo do mutazinho que a gente tem aí. Um treperinho. Ela deve até a escada lá onde sobe. Agora aí olha só a quantidade de porcão chegando aí, turma. Aí tem, ó. Porcão chegando aí no barreiro. Já foram direto na água lá na laminha. Eu coloquei bastante sal aí nesse buraco aí que eles estão, ó. E os bichos gostam, turma. Acompanha aí o vídeo até o final, galera. Deixa o like, se inscreve no canal. E comenta aí se vocês estão gostando do vídeo. E já me segue pra acompanhar, viu? E assiste o vídeo completo que tem muita... Muita aventura e top ainda nessa ceva aí, ó. Muitos animais ainda apareceu. E a paca voltou novamente. Tem porcão à noite. Tem muita aí... Muita variedade de animais. Tem cutia. Então já se inscreve no canal. Deixa o like. E assiste o vídeo completo. 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 Obrigado. 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 Obrigado.